Oi gente, e aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Pessoal, quem não for inscrito, vai lá, se inscreve, compartilha, comenta Pessoal, olha assim, gente, porque hoje tá nublado, parece que vai chover Mais tarde, porque tava precisando de chover, né gente? Olha só pessoal, isso aqui, aqui nós começou a fazer uma estrada Isso aqui é um, nós arou aqui, né, pra gente plantar milho É, como fala, arroz, né, porque o arroz tá super caro, né pessoal? Ali tem uns gado ali, né, tem um gado bem aqui, só que esses aqui, eles são manso, gente Olha só pessoal, aí né, aqui é uma estrada, né, onde que vai sair, pra sair a nossa roça do abacaxi, né Aí aqui a gente fez uma estrada aqui Gente, olha só, o tanque tá verde, pessoal Verde, 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 gente Ah, e o pitoco, pitoco, e o pitoco tá ali Tu deixa de ser lerdo, pitoco Gente, olha o tanque, ele é lerdo, pessoal Esse aqui é o meu xodózinho Aí, né pessoal Igual eu falei pra vocês, né Esse aqui, olha o tanque, ele é lerdo, gente Lerdinho ele, ó Já tá achando meio estranho, é porque ele tá vendo os cachorros, gente Aí esse aqui é onde que vai passar um caminhão de abacaxi, gente Em breve, lá que a nossa roça sair, né Vai passar por essa estrada bem aqui Igual eu tô mostrando pra vocês Aqui tá a sequinha, né Porque quando choveu aqui, quando choveu, só o barro, gente Uns bichinhos barulhentos aqui, ó Na roça é desse jeito Olha aí, gente Essa estrada aqui, ela é super grande Essa estrada aqui é onde que vai Lá pro... Lá pra roça Ah, é, detalhe, aqueles gados, beleza É pra avó Esses dias, uma delas colocou pra correr Passar debaixo da cerca, gente Pensa Aí, né, pessoal Que essa estrada aqui que eu te falei, né Ela leva lá Pra cima, gente Ah, aqui tem uns gados meio bravos Agora eu só não sei cadê Onde que tá, porque aqui tem seis bezerros, né Tem umas que é brava e outras é manso E aquela bem ali é brava, gente Pessoal Pega um pedacinho de pau, gente Aquela ali, ela é brava E pior que não tem nem como não correr dela, gente Pois é, pessoal A cara ali, ela é valente, gente Pegar um pedacinho de pau, né Porque se ela vir Pensa O bezerro dela tá logo ali É porque eu tô querendo passar, gente Ela é brava mesmo, pessoal Ela que me colocou pra correr esses dias Passei de boa Só que ela tá de olho Por causa dos cachorros aqui, ó Aí Olha o bezerro dela ali O Charmã Viu? Ai, pessoal Eu passei, gente Mas eu tava no medo Pois é, né, pessoal Ixi, aqui tá só a lama, ó Porque choveu, né Pensa Olha aí Ui Ui Escorreguei Tá vendo, gente? Tá só a lama Aí é aqui que vai passar o caminhão, né Carroça nossa tá logo ali na frente Olha aí Nossa Aqui tá só a lama E eu vim Ui E eu vim de chinela Eu nem pra calçar a bota Ai Caraca, velho Olha só, gente Meu Deus Onde é que tá Onde é que tá a minha chinela Só o barro Olha aí E tá pesada Aí, gente Isso aqui é o bueiro Olha onde que a estrada vai Na verdade Essa estrada Ela vai até ali, ó Lá pra cima tá a nossa roça do abacaxi, né Só que eu não vou lá, não Aí isso aqui é um bueiro que nós fez Porque aqui era uma grotinha, né Aí nós fez um bueiro aqui Pra poder o... Porque quando começar a chover, né Só que isso aqui ainda vai aterrar ainda Vai colocar... É... Cascar ainda, né Aí isso aqui é o bueiro Isso aqui era uma grotinha E nós transformamos ele em bueiro Pra poder o caminhão passar Gente, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau, pessoal Quem não for inscrito Vai lá, se inscreve Compartilha E tchau, pessoal Tchau Tchau